Olá pessoas, estamos aqui com mais uma pérola da Steam, o nome desse aqui agora é Zumbi Blocks 2, eu baixei e estou abrindo aqui, vamos ver, tem opção em português, meu nome já está salvo aqui, Adrian KS criou o jogo, vamos ver o que nos espera, e é o 2, Zumbi Blocks 2, Open Alpha, inter parar, continuar, jogar, sozinho online, configure seu jogo, desenvolvedor, vamos aqui jogar, partida, vamos jogar sozinho, vou com o menino, cabeça quadrada, roupa dele vai de preto, equipamento não tem nada, fácil, médio, difícil, vamos no fácil, que eu não quero passar nervoso hoje, ok, andar, ok, já tem um Zumbi ali, ele dá uma olhadinha, uma mistura de Scam com Minecraft, bom, eu comecei aqui do lado de uma casa, vamos ver aqui, os comandos são bem padrões, opa, Zumbi ali, não está entrando essa casa aqui, ele pula a janela, acho que não, uma agachadinha, é isso, aí, ok, inventário aqui, vai, o que que é isso aqui, pode pegar? Zumbi aqui, vamos ver, abre comida de cachorro, abre porta, fecha a porta, Oh, quero, vamos pegar? S-VAL, abre a geladeira, tá, corra com shift, pra rolar leve de grip, pula com espaço, ok, dá pra pegar o item? Vou de a câmera com V, olha aí, beleza, Muitos de câmera, em terceira pessoa, os T, vai, V, C, Deu um soco no zumbi, putz, grilo, Soco no zumbi, vamos dar um soco no zumbi, deixa eu só olhar antes aqui, o que tem? Zumbi falando aí, o que temos aqui? Olha aí, olha aí, um PS4, uma televisãozona, acho que vou ficar aqui mesmo, hein, tá, nóis, Aqui, olha, uma famasa aqui, Tá, mas eu quero um zumbi só, tem uns 10 ali, ó, tô pensando que é o que? Nossa, que casa grande, posso pegar a vassoura? Temos aqui, missão de pistola, beleza, não abre armário, não abre nada, Olá, 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 acho que esse zumbi tá morto não, né, esse aqui, olá, olá, estou vendo pessoas mortas, olá, Absolutamente nada, vamos ver aqui o que nós temos, mais pessoas mortas, que estão lá pra fora, Olha lá, tem que dar porrada no zumbi, cansou, peraí, Vem cá, vem, Dá um suco no zumbi, Vou lá, Caraca, Ataque corpo a corpo, eu utilizei o ataque corpo a corpo, Vamos lá, então, o ataque corpo a corpo, O que temos ali? Ah, delegacia de polícia, isso é bom, Temos um belo mar, Não sei se eu faço isso, não mais, Ai, É, o mar me dá dano, Ok, Oi zumbi, Cheguei aqui, E, Tom, E, Tom, 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 Caraca, Armas são marcadas no mapa, Aqui tem uma casa, Aqui tem uma exclamação, Olha aí, belo mapa, hein, Caramba, Tem, Tem aqui, Tem umas interrogações, Então, Com exclamação, Pontos de interesse, Peguei a comida no chão, Beleza, Vamos ali, Então, Acho que é a delegacia, Pegacia, Ela mesmo, Amorada da pegacia, Pegacia tem que ter uma arma, Ok, Que que é isso? Olá, Não, Não, Eu to brincando, Que que é isso? Poxa, Me ferrei, Ele destruiu a porta, Socorro, 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 Não, Ele tá aqui, Caraca, Tá preciso de uma arma, Gente, Apertar o mapa, Tá, Beleza, Nossa, Ele não para, Quer saber? Chega aqui, Chega aqui, Zumbi de assalto, Vem, Vem tranquilo, Vem afobado não, Nossa, Dei nem, Cosse, Galera, Vou voltar na delegacia, Nossa, Olha a minha vida, Pelo menos, Tá voltando uma parte, Sobe aí, Fiat, Vai, Nossa, Ele é rápido, Mano, Ah, Morri, Bicho vindo, Bicho vindo, Moleque, Bicho vindo, Bicho vindo, Sai, Sai daqui, Sai daqui, Eu tô preso já, Ô zumbi policial, Eu tô preso já, Zumbi, Desistiu de mim? Zumbi, 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 Aqui, 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 O que que é isso? Ah, Cacetada, Nem pra achar uma arma, Tô dizendo que tem arma, Minha direita, Tá, Vamos tentar chegar lá, Caraca, Caraca, Como é que eu, Bom, O jogo não me dá uma arma, Se eu quebrar essa janela aqui, Será que eu consigo pular? Aí, Bora, Ah, Tá ficando escuro, O que temos aqui? A missão de rir, Faz zumbi, Caraca, Oi, Você entra? Lógico que entra, Tem uns tortos ali, Tem uns tortos ali, A munição, Eu quero munição, Falou, Seus trouxas, Bom, Eu visto o porta, Eles não passam, Que zumbi não está vindo, Galinhas, 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 Não, Como é que toma? Não sei como é que toma, Caraca, O que foi isso? Caraca, Aqueles novinos estão atrás de mim ainda, Da vida, Agora ferrou, Agora ferrou, Vem, Vem tranquilo, Vem afobado não, Vem tranquilo, Vem afobado não, Vem afobado não, Cadê? Pô, Mas só dá munição, Onde eu acho, Era? Acabou? Acabou o zumbi? Barulho de zumbi, Meu amigo, Vou na casa verde, Naquela direção, Barra de amarela já era, Oh meu Deus, Vem, Vem você, O jogo, Como é que eu uso o item? Ae, Que nível? Número que é? 6, Barrinha de chocolate, 6, Como? Carai, Ups, Esse cara não, Tá cara chato, Véi, Quem atirou? Nossa, Morri, Caraca, Por que que eu fui entrar na delegacia? Socorro, Socorro, Aí, Agora vai, 3, Morri, Ai, Você é um chato, Tá louco? O cara vai me seguir ainda? Não é possível, Não é possível, Vamos na delegacia, Vamos lá, Vamos na delegacia, Antes que o zumbi, De assalto, Me pegue, Vamos, 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 Cansa não, Cansa não, Cansa não, Cansa não, Pega a porta da esquerda, É isso, Não, Tô dizendo que aqui tem arma, Não, Banheira tem munição, Pega, Pega, Sala de arma, Taca, Deu, Essa é a sala de tranca, Essa aqui, Aqui, Temos aqui, A chocolate, Quero chocolate, Aqui, Aqui tem arma, Aqui vai ter arma, Poxa, Mano, Sério o jogo? Uma pistolinha, Né, Mano? Já era, Que eu tô, 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 Dá uma arma aí, Júlio Ah, pronto, olha quem chegou Aí Olha aqui Lindo Cadê? Cadê? Vem, vamos resolver isso Vem Vamo Ixi, vai dar nem puxar isso aqui Bugou aí, então tome, 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 então acabou Então vai, tome, vira a de gota, tome, tome, vira, tome, mais dois, tome, aiii errei dois mancos 3,4,2 Olha Acabou minha brincadeira Munição de rifle Munição de sniper Ok, tá bugado aí Eu vou comer aqui, tá bom? Como é que... Tira da mão Os zumbi-chefes ameaçando a ilha Tá, eu adoraria matar os zumbi-chefes Mas meu amigo Tá, eu vou seguir essa rua aqui Ai, que susto Fica bugado aí Não sai daí Calma Ficou bugado, fica aí É zumbi Barra de doce Dá munição mano Ficou bugado Ficou bugado Ele soltou Tem aqui Nada Tem aqui Também nada PS4 Tem aqui 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 Ai Filha da mãe de doze Filha da mãe de doze Se ele entrar Se ele entrar aqui eu morri Ai meu deus Subi chato mano Três Três, dois e eu revolve Tá aqui Tem ali Tö Tem ali Tô Ah, para de dar tiro de 12, seu puto. Ai! O chapelão, ele vai estar aqui, quer ver? Ia, mano. Vai! Caraca. Ah, é muito zumbi, mano. Essa aqui eu morri de novo. Onde eu estou? Nem sei. Direito. Bom, metade já foi. Vamos. Deixa a porta. A janela é da merda. Ah, eu morri aqui, né? Beleza. Meta works. Entrar pela porta. Toque, toque. Ah, essa aqui. Meu amigo, três. Mais um chegando aí. Pra daqui. E aí 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 Caraca É muito zumbi Pega o revolver Vai zumbi Meu Deus Chegaram todos os zumbis da cidade Morri Pita vida Isso é louco Esse zumbi de assalto aí não dá Ele é chato demais Ah, mas foi metade Só se eu ficar gastando minhas vidas Morrendo tentando matá-lo Pelo amor de Deus Aqui tem um zumbi de assalto Ah, sério? Caraca, peraí, mano Ai, do bicuda, né Só Ah, manda um Daniel San aqui Aqui não tem janela Tá, pra lá Tem a casa Preciso ir pra casa da direita Vai aqui, aquela casa ali Meu, era muito zumbi Você tá maluco Só o barulhinho aqui Vai Aê Pedaço de pau, pelo menos Não dá nada Ah, os zumbis pulando a janela Ah, legal Tem saída Estou aqui Oh, pé Oh, pé Oh, pé Tem mais? Caraca, tem Sempre tem Ah, legal Refrigerante Vou Afogar o zumbi Fecha Temos aqui Ação de pistola E o revolvinho Tá bom O revolvinho não é aquela Não, o revolvinho é aqui Caramba, tem 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 missão pra caramba, hein Cadê aquele boss? Tá vindo? Ah, meu amigo Ah, tá O F, ele dá coronheda Então, ó Pra quebrar Aí eu saio aqui, ó Beleza Agora Onde é que tá? Ó, tem munição aqui na rua Maraca Ah, refigerante Caraca Vem Vem que eu tô cansado de vocês Caraca Coronhada E nada Numa coisa Oh, headshot Ah, morreu Chato Caramba O que temos aqui? Aham 46 Cadê aquele zumbi? É ele ali? Acho que é ele ali Vou pegar Essa direita aqui Vamos ver o que temos aqui É Caraca Se eu comer um pouco Eber esse refeio Vamos ver o que dá 6 E a vida Beleza Ó Na cabecita Belezinha Ah, tem uma linha aqui Ô, rapaz Ô, rapaz Também nem vai ter tiro Né? Ó, um tiro Vem 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 que isso aqui Vai ser especial Ai 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 Tira um barco de 12 Ai Errou Errou Tem mais venição ali Oi Acertou Ele jogou escudo Eu quero Se eu não quero Eu quero Pega Tá quase Rua Vai acabar Ixi Desenvolvendo Vem Errou Só na jata Ai Caraca Item de loadout Legal Vem Ah, mano Que saco, velho Game over Caraca, meu É O jogo é difícil O jogo é simples Estilo Minecraft Uma mistura de jogo de sobrevivência Do zumbi Eu não me deu muito bem Porque Ah, é uma principal Agora Já posso começar Com uma carabina M1 Tem, ó Tem 12 opções Secundária tem 4 Corpo a corpo 5 É Tá bom Isso que tá no fácil Tá Isso que tá no fácil Imagina essa parada aí No médio Difícil Ah, interessante É uma pérola da Steam É gratuito Tá Eu vou deixar o link lá Pra você pegar o jogo Se quiser Dá pra jogar com os amigos Tá Tem a opção pra jogar Criar partida online Você pode vir com outras pessoas Pra jogar Até quantos eu não sei Mas se eu não me engano Acho que são 4 Interessante Adrian KS47 Muito bom Então é isso aí, gente Dá um joinha Ou um like Vocês que sabem Um dos dois E valeu Até mais